Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Ela aceitou, ela rebolou, ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora né, é o gåzou, pá, vamos lá, um pra nós fumar Quando eu tocar, tô prendendo, passa, segura a fumaça e depois do soltar Olha ela entra na being, ela chama, esquece da baguagem, não fica e dá Senta devagar, o moço só quer pra não se machucar E depois sentar com o foco, eu vou fazer ela gostar Quando eu tô torno, tô prendendo, passa, segura a fumaça e depois do soltar Quando ela entra na being, ela chama, esquece da baguagem, não fica e dá Senta devagar, o moço só quer pra não se machucar E depois sentada com você, depois de ela gozada Que piranha educada Que piranha educada Ela pede por favor Pra sentar a vara Deu por favor Se é pra sentar a vara Foi, foi, foi Pra sentar a vara Se é pra sentar a vara Pra sentar a vara Pra sentar a vara Vem pra vielinha, traz a amiguinha 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 Pra sentar na pica Pra sentar na pica Pra sentar na pica O bebê que já tá bolado Pronto pra fazer fumaça Convocar todas piranhas Hoje tem baile lá em casa Tem maconha, tem uísque, tem doce, tem bala Esse é o DJ do baile que comanda essa parada Põe essa piranha, põe essa parada Põe essa lá quebrada Põe essa piranha, põe essa parada Põe essa piranha, põe essa piranha Põe essa piranha, põe essa piranha Põe essa piranha, põe essa piranha Põe essa piranha, põe essa piranha